Sexta-feira, dia 10 de abril de 2020, também a véspera do meu aniversário, quis gravar um vídeo para marcar esse momento de alguma forma, então eu vou compartilhar uma experiência enriquecedora para mim, que eu tive meditando um pouco antes de começar a quarentena do coronavírus aqui na Itália, a respeito da capacidade natural de cura que nós temos como seres humanos, só que muitas vezes a gente acaba esquecendo. Quis gravar um vídeo para gravar esse momento porque vai ser um aniversário muito peculiar durante a quarentena, eu estou aqui na Itália, longe de toda a minha família e eu não posso nem encontrar com os amigos que eu fiz aqui, porque está todo mundo preso em casa. Realmente vai ser o primeiro aniversário nessas condições. Nós estamos em abril, maio, junho. Em junho, um mês e meio mais ou menos, vão completar dois anos, anos desde que eu cheguei aqui na Itália, nessa fase que daí eu voltei algumas vezes para o Brasil, mas nessa fase que eu acabei decidindo ficar aqui, depois de efetuar meu processo de reconhecimento de cidadania italiana. Juntou várias coisas nesse período que, obviamente, tem me feito refletir muito. Quem participa do grupo online de yoga, a gente faz um encontro de ashtanga yoga. A palavra que mais resume o que eu tenho vivido nessas últimas semanas é a palavra silêncio. Tenho aprendido a valorizar cada vez mais estar em silêncio, cada vez mais procurar silenciar os pensamentos, voltar a atenção para a respiração, simplesmente me entregar para a respiração, me entregar para o momento presente. Num dos nossos encontros de yoga, a gente conversou sobre a classificação das flutuações da mente, porque uma das obras que a gente estuda no nosso encontro é o Yoga Sutra, de Patanjali, que é uma obra datada de mais ou menos 4 mil anos atrás, é atribuída a Patanjali, que não se sabe muito bem se ele foi o autor da obra ou se ele reuniu conhecimentos que existiam na época nessa obra, e ela é toda feita em sânscrito. O sânscrito não é uma língua falada hoje mais, ela é uma língua, eles dizem que é uma língua de intelectuais, de estudo. Ela foi uma língua mãe, na verdade. Dos conceitos de sânscrito, derivam vários conceitos dos idiomas que existem hoje. Já nessa época, as pessoas pensavam a respeito da natureza da mente, por que a mente possui essa natureza de estar sempre ativa, pensando, e eles classificaram os tipos de pensamento que a gente pode ter, ou seja, flutuações, pelo Yoga Sutra, eles classificam como flutuações, eles classificaram em cinco tipos. Eles chamam de flutuação porque é aquele conceito da mente como um grande espelho da água, e os pensamentos são como flutuações nessa, no superfície da água. Tem a memória, né, que é quando você lembra de coisas passadas, a imaginação, que é quando você projeta as coisas para o futuro, qualquer que seja esse tipo de projeção, seja de uma expectativa, seja até quando você está planejando, assim, você imagina o que você vai fazer no futuro, entra na imaginação, na categoria de imaginação. Tem a flutuação do sonho, tem a flutuação da dúvida, e tem a flutuação da certeza. É muito forte isso, por causa que a gente percebe que mesmo quando a gente tem uma certeza, isso também é classificado como um tipo de flutuação. Gente, ela é como se fosse um espelho que reflete a realidade. Então, se esse espelho está cheio de flutuações, pode ser que você veja a realidade de uma forma distorcida. É muito profundo isso de pensar que mesmo a certeza, ela é uma flutuação. Isso falando de estados meditativos, de estados de libertação, porque obviamente que a gente precisa usar muito o nosso pensamento racional no nosso cotidiano, no dia a dia, para conversar com as pessoas, para tomar decisões na vida. Para comer, a gente precisa usar o nosso lado racional, marcar compromisso, fazer o mundo material girar. Então, falando em estados profundos de meditação, de autoconhecimento, momentos que você vai olhar para dentro, encontrar respostas para coisas que você está precisando, dependendo de algum contexto que você vive. Então, nesses estados de meditação profunda, essa noção da certeza ser também uma flutuação, implica que em algum momento a gente vai ter que estar disposto a se libertar até daquelas coisas que são certezas na nossa vida, ou seja, opiniões, ideias, juízos de valor, que a gente forma e que às vezes são muito importantes para nós. Vai chegar um ponto que, para a gente compreender verdadeiramente o que significa a libertação total, mesmo desses conceitos que a gente tem como tão importantes para nós, a gente vai ter que se libertar deles. E falando, parece uma coisa até simples de se fazer. O entendimento mais superficial desse processo parece até, ah, ok, eu quero muito me libertar, então eu estou pronto para me libertar até daquilo que faz parte da própria noção que eu tenho como indivíduo. Só que na prática, você se libertar até desses conceitos que são certezas para você é um processo muito profundo. Na verdade, é muito difícil, porque a gente realmente sente uma espécie de morte, porque para o nosso ego, que é aquela parte nossa que se entende como indivíduo, é uma espécie de morte você se libertar das suas certezas. E coisas que às vezes você, crenças até que às vezes você construiu por muitos anos e te sustentaram na vida. É aí que está. Então, para o ego é muito difícil. E só cada um no seu caminho de libertação que pode experimentar isso na profundidade que esse conhecimento exige. Estar aqui nesse aniversário tão peculiar tem me feito reavaliar muitas coisas do rumo que a minha vida está tomando e de como a minha vida mudou completamente. Eu estou tendo a oportunidade de conviver com pessoas aqui que têm um background e uma experiência de vida muito, muito diferente da minha mesmo. Até fiz já muitas viagens no decorrer da minha vida, então eu convivia com pessoas de muitos contextos diversos. Só que aqui é já uma convivência... Pessoas começaram a fazer mais parte da minha vida. E pessoas de uma faixa etária mais velha, a maioria das pessoas que eu convivo mais é pessoas que estão se aposentando ou já se aposentaram, já têm filhos, netos. Então já passaram por muitas etapas na vida que eu ainda vou começar a viver. Então é muito interessante ver o que essas pessoas... O que foi e o que é importante para essas pessoas hoje, o que traz a elas um senso de realização, especialmente propósito. Nosso propósito de vida tem sido muito forte para mim. Propósito do porquê que eu estou aqui, o que eu tenho para aprender, o que eu tenho para compartilhar com as pessoas que convivem comigo. Passando então para a experiência que eu tive na meditação, de que eu resolvi meditar por muitas horas. Eu não sei quanto tempo passou até esse ponto, porque eu não estava controlando no relógio. Eu fiquei lá. Eu sabia que já tinha passado bastante tempo, porque normalmente quando eu medito, demora um certo tempo, até eu entrar, não conseguir, parece que deixar o corpo num estado que eu sinto bem, que tem as nossas ondas cerebrais. Então quando a gente está num estado bem alerta, é um tipo de onda que vibra, que exige resposta rápida, raciocínio rápido, você está em movimento. Então é um tipo de onda que o seu cérebro fica ali vibrando. E quando você senta, fica um tempão só prestando atenção na sua respiração, essas ondas vão mudando de frequência. Para mim, pelo menos, eu sinto que mudou bem a frequência quando eu percebo que o meu corpo, ele quase que se sustenta sentado, assim, com as costas retas, as pernas cruzadas, como se o corpo se sustentasse sem que seja preciso fazer muito esforço. Então meio que consigo relaxar bem, assim, na postura, e o corpo se mantém, e a respiração meio que naturalmente mais longa e profunda. Quando isso acontece, assim, sem muito esforço consciente, eu consigo perceber que o cérebro já está começando a entrar numa outra frequência. Então eu estava já nesse estado, já um pouco com uma frequência de vibração diferente dessa que a gente tem no nosso dia a dia, e veio muito forte compreensão da nossa capacidade natural de cura. Eu tive contato com esse tipo de conhecimento já uns anos atrás, quando eu fiz a formação em hipnose elexoniana em São Paulo, em 2012. Esse tipo de hipnose, o objetivo é ensinar a pessoa a entrar em contato com as suas ferramentas internas e aprender a desenvolver e a lembrar desses próprios recursos internos que o nosso próprio corpo tem para proporcionar a cura. A cura, seja no nível superficial, seja em níveis profundos. Eu tive contato com esse tipo de conhecimento antes, mas talvez algumas circunstâncias da vida acabaram me afastando um pouco desse tipo de compreensão, e apesar de eu ainda utilizar muito essas técnicas, talvez eu tenha me afastado um pouco dessa compreensão de verdade. Por alguma razão, eu lembrei disso de novo durante a meditação, e não foi nada assim muito racional, não foi um pensamento propriamente dito, foi como se fosse uma lembrança, como se estivesse na mente inconsciente e se tornou um pouco mais consciente durante a meditação. E, ao mesmo tempo, isso me fez entrar em contato com algumas dores profundas. Todos nós temos experiências, coisas que a gente tem que lidar, dúvidas em relação ao futuro, que deixam, às vezes, umas feridas lá, lá dentro. Eu tive a chance de entrar em contato com essas feridas e com essas dores, e, conforme eu respirava, eu tinha muito a sensação de que parecia uma engrenagem que estava em movimento, como se fosse um mecanismo girando e encaixando. Não era uma imagem, não era um pensamento, era uma percepção. Eu estou tentando, ao máximo, colocar em palavras conceitos da mente inconsciente, que é muito ampla. Então, para a gente trazer, às vezes, para um código de linguagem, é difícil. É uma percepção, como se tivesse uma engrenagem, assim, trabalhando. Sentir, assim, por dentro, essas feridas, como se tivessem uns pontos de tensão apertadinhos, assim, e aquilo meio que ia abrir. A imagem de uma flor, assim, que desabrocha e vai florescendo, parecia aqueles pontinhos de tensão que estavam bem comprimidos, lá no fundo, eles iam abrindo, assim. Me dava muita emoção. Tinha umas horas que eu sentia que tinha lágrimas, assim, escorrendo no meu olho. E vinha uma coisa lá de dentro, assim, que brotava. Tudo meu rosto se contraia. E eu sentia bem em volta do olho, assim, aquele ardido, assim, de quando você vai chorar, procurando respirar para estar bem presente, assim, nesse momento. Veio muito, assim, a sensação, a cura acontecendo, ali, por meio da lágrima. E parecia que a lágrima saindo era uma dessas feridas que estava abrindo e com a respiração e deixando aquilo vir à tona e, ao mesmo tempo, me libertando daquilo e me libertando de racionalizar demais aquilo, só deixando fluir, 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 fluir. Muitas vezes era tentador começar a pensar sobre o que estava acontecendo, porque parecia que eram pontos de tensão acumulados já muito profundos e que aquilo ia abrindo. Então, era tentador, às vezes, começar a pensar, lembrar, acho que isso foi aquela vez, coisa aconteceu, eu fiquei com medo, aqui de dentro das entranhas, assim, saindo. Só que, assim, eu ia conseguindo lembrar de respirar, de evitar ficar racionalizando muito, se vinha algum pensamento, eu observava que o pensamento vinha e também voltava a respirar. Uma coisa aparentemente simples, a impressão que eu tenho é que foi um momento, realmente, de cura. cura por meio da respiração, cura por meio de adotar uma postura de observador, observar aquela aparente dor que vinha à tona, deixar aquilo vir, sabe? Nossa, meu rosto chegava a se contrair, assim, eu sentia por dentro apertar, assim, sabe? E, ao mesmo tempo, uma sensação, assim, de, nossa, finalmente que aquilo estava saindo de mim. O que fica dessa experiência, é realmente o fascínio pela vida, pela nossa existência, por a gente poder experimentar toda essa gama de, essa riqueza, de emoções, e de formas de perceber a realidade por meio de uma vida humana. Muito forte foi isso, de confiar na nossa capacidade natural de cura. Voltar a atenção na respiração, silenciar a mente, confiar que a cura aconteça. lembrando que vai ser tentador, tentar racionalizar aquilo. O ego vai querer aplicar as certezas dele, é natural que isso aconteça, porque são algumas certezas que nos sustentam por anos. Então, lembrar que vai vir a tentação e que é normal, é se acontecer de racionalizar, observar e respirar, e o processo de deixar de se identificar com os pensamentos e com as emoções. Eu quis compartilhar, porque talvez essa experiência vai ser útil para alguém. Se preparem, que tem muito material lindo por vir, material interessante sobre hipnose, sobre o comportamento humano, sobre a mente, antropologia, sobre toda essa questão do coronavírus, por que que aconteceu, o que aconteceu aqui na Itália. quais são os planos para a fase 2, a próxima fase, que vai ser a nossa vida voltando ao normal aos poucos. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Se você tiver curiosidade a respeito de algum aspecto da minha vida aqui na Itália, ou de alguns assuntos do que eu falo, de filosofia, de yoga, de mente, de cérebro, deixe aqui um comentário. Eu já recebi alguns pedidos também pelo Instagram, então eu vou anotando tudo o que vocês pedem. ter muito material nos convidando a refletir profundamente a respeito da nossa existência, a respeito do nosso propósito, sempre com o objetivo de despertar o maior número de pessoas a lembrar e deslembrar das suas ferramentas e dos seus recursos internos naturais de curas. Então, muito obrigada por terem ficado comigo até aqui e até o próximo.